Eu não escolhi nada, eu fui ver a banda no Teatro Rival, nem pensava que o Ivan estaria lá. Entro no Teatro Rival, desço as escadas, dou de cara com o Ivan, Lenizinha, eu digo, meu amor, que bom que você veio, poxa, claro, que bom, que ótimo, os meninos vão ficar muito contentes de você estar aí. Aí me deu um abraço, chegou no meu ouvido e disse assim, escuta, será que não dava para você dar uma paradinha nessa sua agitação toda e fazer um disquinho só com coisa minha? Eu falei para ele, você larga a mão de ser caralha, porque, poxa vida, a gente se conhece há tantos anos, não me venha com uma conversa dessa, já nos encontramos 500 vezes fora do Brasil, em tudo quanto é festival, pelo mundo todo, você nunca falou uma palavra para que eu fizesse um disco com as suas coisas. A minha amiga que estava do lado, Regina Batista, agarrou no telefone e falou assim, João Samuel, que é o produtor, João Samuel, eu desconfio que o seu disco já está pronto. Eu estou aqui do lado da Leninha, abraçada com o Ivan, a fotógrafa do Rival tirando fotografia, que o Ivan está fazendo essa proposta imbecorosa e eu estou aqui de testemunha. Ele acaba de pedir para ela, para ela fazer um disco só de coisas dele. O João respondeu do lado de lá no celular, está feito, fala para ela que está feito, vou ligar para o Fernando Berlino, foi assim, em 15 dias, ficou pronto. Está pronto.